Olá, hoje é sexta-feira, dia 29 de julho. O Hora da Boia começa agora. Seminário Regional da Campanha Salarial, Defesa da Democracia e Parada LGBT+, em Osasco, são os assuntos de hoje. A mobilização dos metalúrgicos para tornar a campanha salarial 2022 vitoriosa está a todo vapor. Para intensificar a organização, o diretor Marcelo Mendes tem um convite para você. Companheirada, é amanhã, a partir das 9 horas, aqui na subsede dos sindicatos metalúrgicos de Osasco e região, o nosso Seminário Regional de Campanha Salarial 2022, na Rua Ribeirão Preto 397. Vamos chegar junto, vamos comparecer, nós vamos daqui a pouco começar a preparar o local aqui para recepcionar vocês amanhã, para a gente debater e tirar as estratégias de como nós vamos caminhar na nossa campanha salarial. Um forte abraço a todos e todas e amanhã a gente está aqui, a partir das 9 horas da manhã. A Faculdade de Direito da USP elaborou um manifesto em defesa da democracia e das instituições brasileiras, o qual já reúne o amplo apoio da sociedade civil, inclusive de dirigentes do sindicato. O intuito do manifesto é também se opor aos ataques contra o processo eleitoral atual do Brasil. Se você também quiser assinar o manifesto, basta acessar o site de Direito da USP, que é direito.usp.br. O manifesto será lido em 11 de agosto, no Território Livre do Largo de São Francisco da Faculdade, em ato em defesa do Estado Democrático de Direito. E domingo agora, dia 31 de julho, a partir das 12 horas, acontece em Osasco a 5ª Parada LGBT+, organizada por um coletivo que reúne representantes de diversas instituições. A parada tem como slogan, Osasco de todas as famílias. O ponto de concentração será no Largo de Osasco, a partir das 12 horas. De lá, a manifestação seguirá encaminhada até a Avenida Marechal Rondon. E o Hora da Boia termina por aqui. A gente deseja uma ótima tarde para você e um excelente fim de semana. E amanhã tem seminário da campanha salarial em Itabuão. Participe! Até mais!